Imagina-me um artista retirado sem amigos ao meu lado A quem já ninguém se lembra ou quer lembrar Imagina-me mais velho e fatigado no meu canto sossegado Calmamente vendo os outros a passar Imagina se quiseres uma corrida Todo o tempo de uma vida repetida entre sonhar e acordar Sim, um artista retirado Um sorriso resignado diz-me lá se não é triste imaginar Imagina-me mais velho e sem dinheiro porque o sonho foi primeiro E as notas foram sempre musicais Imagina eu retirado qualquer dia alimentado de poesia Recordando para esquecer os vendavais Estou-me a ver cantar o lar com voz a alfanha Cada verso que ainda tenha na memória destes tempos temporais Ai, esquecer que então já fui esquecido Sem direito a ser ouvido nem lugar Para ter o nome nos jornais Dizer meus aís ou mais demais No entanto, em cada canto que hoje escrevo Em cada palco onde me levo Não me atrevo a dizer não Tenho a força que me vem de tanta gente Que me ampara eternamente Que me faz perder razão E se choro Se às vezes me demoro É por querer acreditar nesta ilusão Eu sei que o tempo, o tempo, o tempo Faz crescer o esquecimento Faz murchar a flor mais bela de um jardim A TV, a rádio, amigos, fãs Colegas andarão noutras refregas Seguem regas Será não que hoje é assim Ser autor, compositor, cantor, artista De que serve a quem risca Na vontade de ser justo até ao fim Tempo, tempo, tempo Mastigado De um artista retirado Que algum dia pode ser igual a mim No entanto, em cada canto Que hoje escrevo Em cada palco onde me levo Não me atrevo a dizer não Tenho a força que me vem de tanta gente Que me ampara eternamente Que me faz perder razão E se choro Se às vezes me demoro É por querer acreditar nesta ilusão Tempo, 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 tempo Mastigado De um artista retirado Remendado Reformado Traspassado pela canção Porque você quer guiaremos Com柱 No entanto, tempo, tempo Esperamos Porque jágate Homem D hence Não tem Não tem Se asогда Jiste Estados